Se você nunca andou com essa empresa, com certeza você já viu ela por aí. Vamos falar da história da Transturismo Rio Minho. Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ. A Rio Minho foi fundada em 13 de março de 1961 pelos portugueses Antônio Teles Botelho e Joaquim Augusto Ferreira, com o nome Transportes Rio Minho Limitado. Operava com a sua icônica linha Nova Iguaçu, Niterói, Via Magé e Duque de Caxias. Uma viagem, entanto, hoje em dia. Imagine no início da década de 60. Mas pensa você que a Rio Minho operou apenas as linhas entre Niterói e São Gonçalo até a Baixada Fluminense? Nada disso. Ela já foi bem mais longe do que isso. Em 1972, a Rio Minho inaugura uma linha Nova Iguaçu-Cabu Frio, via São João de Meriti, Duque de Caxias, Rio Bonito e Araruama. Pense em uma viagem dessa hoje em dia. Como seria interessante? Em 1974, com a inauguração da ponte, ela inaugura a linha Duque de Caxias-Niterói, via Ponte-Riniterói. Ainda na década de 70, Transportes Rio Minho teve uma linha entre as cidades de Niterói e Duque de Caxias, via Pia Betá. Além de ter inaugurado a linha Niterói-Magé. Em 1978, a Trans Turismo Rio Minho assume algumas linhas da extinta Cogel, coletivo Os Magé. Em 1979, a empresa teve uma cisão que teve a criação da Expresso Rio de Janeiro. Na década de 80, a Trans Turismo Rio Minho operava algumas linhas saindo da rodovia do Roberto da Silveira em Niterói para outras cidades bem mais longes, como Niterói-Miracema, via Venda das Pedras, Niterói-Santo Antônio de Pádua, Niterói-São Fidelis, via Nova Friburgo, Niterói-Cambuci, via Bom Jardim, Niterói-Macuco, Niterói-Raposo, Niterói-Porciúncula, e Nova Friburgo-Miracema, via Bom Jardim, ponto da pergunta, Miracema, via Itaucara. Onde é ponto da pergunta? Deixa aí nos comentários aqui, eu não sei onde é ponto da pergunta. É a minha pergunta aqui do vídeo. Além das linhas de Niterói para Baixão Fluminense. Como fui longe a Rio Minho nessa década de 80, né? Chegamos à década de 90 com a inauguração de três linhas. Charitas-Noviguaçu, Charitas-Caxias e a São Gonçalo-Caxias-Via-Ponte. As duas primeiras circularam por pouquíssimo tempo. Em 1991, operou junto com a Mauá e a Rio Ita a linha Niterói-Praça 15. Em 1993, operou junto com a Mi 1 a linha Charitas-Galeão. Em 1994, a Rio Minho passou a fazer parte do grupo Rio Ita. No ano de 2015, a Rio Minho transferiu algumas linhas para a Expresso Rio de Janeiro. Linhas essas, a Magé-Noviguaçu e a Nova Iguaçu-Niterói-Via Magé. E a Magé-Niterói com carro-tarifa. E agora em 2023, depois de muitas especulações, estamos vendo aparentemente o fim dessa tradicional empresa. Ainda espero que não. Mas todos os atuais carros da Rio Minho estão recebendo o nome da Rio de Janeiro nas suas carrocerias. Mais uma vez, o encontro é entre as duas empresas. A Transturismo Rio Minho já operou algumas das linhas que muita gente nem imagina. Como, por exemplo, operou a linha para o interior do estado, como já falei aqui nesse vídeo. Operou também as linhas como Fonseca, Madureira, Nova Iguaçu-Niterói-Via Deodoro, Niterói-São João de Meliti. Até mesmo Venda das Pedras Castelo e Venda das Pedras Niterói. Vou deixar na descrição as fontes para essa pesquisa que fiz. Que, olha, revelador. Eu não sabia de tanta história da Rio Minho. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Já se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like, que é muito importante para o nosso crescimento. Comente uma boa lembrança que você teve da Rio Minho. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. E até o próximo. Veja os vídeos que estão passando aqui ao lado. E uma salva de palmas para a Rio Minho. Que ela merece uma empresa muito boa. E espero que ela sobreviva, pelo menos, como empresa de enfrentamento. Para que a gente possa ver ela circulando por aí.